Consulto o plenário se há alguma objeção de passarmos o uso da tribuna livre a partir desse momento. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Não havendo qualquer objeção, convido a ocupar a tribuna desta Casa Legislativa o senhor Adilson dos Santos Gusmão, vice-presidente do Consegue Jacareí Centro, que abordará o tema Segurança no Município e desejar acolho aos membros do Consegue da cidade de Jacareí, que estão presentes na plenária. Quero cumprimentar os vereadores dessa Câmara, na pessoa do seu presidente, vereadora Lucimar Postiano, ao público presente e aos telespectadores da TV Câmara. Bom dia. Agradeço também a oportunidade de usar esse espaço da tribuna livre para falar sobre segurança em nosso município, e mais especificamente sobre o Consegue. O Consegue é o Conselho Comunitário de Segurança. Assim denominado, foi instituído pela Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo e regulamentado pela Lei nº 23.455, do dia 10 de maio de 1985. Em seguida, foi aperfeiçoada, onde foi criada a função de coordenador estadual e se vinculam por adesão às diretrizes e mandadas da Secretaria de Segurança Pública por intermédio do seu coordenador. Os Consegue, em sua fundação, foram implementados em 522 municípios. Municípios populosos têm mais de um Conselho. São 84 Consegues na capital, 55 na região metropolitana e 337 no interior e no litoral. Novos Consegues têm sido homologados. E o mais recente foi a nossa região, foi a cidade vizinha de Santa Branca. Como funciona o Consegue? O Consegue são grupos de pessoas do mesmo bairro ou município que se reúnem para discutir, analisar, planejar, acompanhar a solução dos seus problemas comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas, estreitar laços de entendimento e cooperação entre as lideranças locais, dicas de segurança, incentivar sempre que preciso fazer uso do disco de denúncia anônima que tem a garantia de sigilo absoluto pelo telefone 181, caso de emergência de segurança ou 190, registro de boletim de ocorrência. As reuniões ordinárias de cada Conselho são mensais, realizadas normalmente em um período noturno, em imóveis de uso comunitário, seguindo uma agenda definida pelo período anual. A Secretaria de Segurança Pública tem como representantes em cada Consegue o comandante da Polícia Militar da área, o delegado de polícia titular correspondente do Distrito Policial, esses são os membros natos da mesa. Sua legitimidade tem sido reconhecida por várias esferas de governo e por institutos independentes, o que permite afirmar que os Consegues representam hoje a mais ampla, sólida, duradoura e bem-sucedida iniciativa da Polícia Orientada para a Comunidade em Curso no Brasil. Vamos falar um pouco sobre o Consegue de Jacareí. O Consegue de Jacareí recebe os moradores de todos os bairros do município, representantes da entidade, líderes comunitários, membros da Segurança Pública e autoridades em sua reunião mensal, onde cada pessoa tem o direito, a palavra, para reivindicar, sugerir, trazer informações, mesmo criticar acerca da Segurança Pública. Os pedidos de segurança ou a sua participação podem ser de forma oral ou escrita e entregue diretamente às autoridades pertinentes da Segurança Pública. Dentro das atribuições do Consegue, podemos destacar. Encaminhamos as demandas aos órgãos competentes e apreciamos a resposta dos mesmos. Fazemos campanhas educativas e preventivas. Estreitamos os laços da comunidade com as autoridades de segurança, um conceito atual de polícia comunitária. Implementamos a vizinhança solidária em vários bairros, tais como Bila Branca, Parque Califórnia, Jardim Lebron, Terra de São João, Jardim Siesta, Jardim Bela Vista, Residencial Santa Paula, Jardim Paraíba, Jardim Jacinto, Campo Grande e Portal do Alvorada. Lembramos também que aqui em Jacari temos a valiosa colaboração da Guarda Municipal que ocupa a mesa principal da reunião por convite do Consegue, para ouvir e recepcionar os munícipes. Uma das atribuições do Consegue foi a implementação da vizinhança solidária. Quero comentar um pouquinho com uma frase o que é a vizinhança solidária. É um programa da Polícia Militar do Estado de São Paulo para todos os municípios paulistas, que são um conjunto de ações que busca, por meio da prevenção primária, melhorar a segurança pública local, incentivando a vizinhança a colaborar com o policiamento. Sobre os membros do Consegue. Os membros do Consegue são eleitos a cada dois anos com ampla divulgação em jornal de grande circulação da cidade e exercem as suas funções voluntariamente, portanto, sem remuneração de qualquer espécie. Todos os membros da chapa devem ter aprovação prévia pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. As reuniões e onde acontecem. As reuniões do Consegue Oeste são... O Consegue Oeste é do Rio Paraíba para o sentido Dom Pedro. E nós temos o Consegue Centro, que é do Rio Paraíba, sentido divisa com Jacareí. Desculpa, com São José dos Campos. As reuniões do Consegue acontecem toda segunda quinta-feira do mês, às 18h30, no Educa Mais, no Jardim Esperança. O Consegue Centro acontecem toda terceira quinta-feira do mês, às 18h30, na Câmara Municipal, nesse local. Bom, aqui eu quero passar três recadinhos para a comunidade. A participação da comunidade como um todo é de fundamental importância para que a parceria entre a Polícia Civil e Polícia Militar alcance pleno ênso na prevenção e no combate à criminalidade. E os Consegue exerce papel importante nessa política de governo. Então, a proposta nossa aqui hoje, na reunião que nós temos hoje, às 18h30, que o pessoal venha, compareça e faça parte do Consegue. Além disso, eu queria dar um recado. O artigo 144 da Constituição Federal diz que a segurança pública é o dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercido para preservar a ordem pública. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço a presença e a exposição feita pelo senhor Adilson dos Santos Gusmão, vice-presidente do Consegue Jacareí Centro, que abordou o tema Segurança no Município. E nós agradecemos a preocupação de um grupo da sociedade civil que se reúne, junto com os poderes que são, por direito a autoridades, que zelam pela segurança do município. Nós vemos que são bravadores muitos anos, não é, Tereza? E nós precisamos que a comunidade também participe, porque a questão de segurança é um compromisso que tem que ser de todos nós. E hoje estamos vendo o pessoal da Igreja Católica, nós começamos a campanha de fraternidade, uma superação à violência. E uma da superação à violência é a prevenção para que ela não ocorra. Então, a necessidade é que a comunidade venha, participe, adere aos programas de segurança que hoje o Consegue vem junto com as autoridades de segurança, promovendo o nosso município. Então, parabéns aos membros do Consegue pelo trabalho e a preocupação dessa sociedade que a gente precisa trabalhar na prevenção. Então, muito obrigada, Dilson, mais uma vez. Obrigada. E aí